Música 1, Marília Mendonça Bora, Silas Fica brincando assim, ó Fui bobo Imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse Sentar mais de novo Ter você aqui Quase o amor Tentando encontrar O contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outro E vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou E o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Vou ter Vou ter que superar Suas fatos quando ele viajar E as amigas comentando Que sou o meu casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou No amor Veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu me extrai em tudo Vou ter que superar Suas fatos quando ele viajar E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Esperando que o tempo Aos poucos possam me curar Não vai mais voltar Não vai mais voltar Obrigado, Lucas Obrigado, meu parceiro Silvio Javis Mais uma vez Estamos juntos aí É nóis, viu? Obrigado, meu parceiro Silvio Javis Obrigado, meu parceiro Silvio Javis Obrigado, meu parceiro Silvio Javis